Que kit caro, relógio de ouro Cheguei chegando, os menino é o toro Sigo na luta em busca do tesouro Mesmo com cifra, a humildade é em dor Buscando embaçar, quer vir na bota O meu score tá em alta Concluindo essa transação bancária Tá espancando bem mais do que os gravata Sem dar pala Hoje o invejoso tá de olho que eu sei No toque da Evoque, MC da GR6 Não aguento mais, mensagem da minha ex Querendo eu de volta, pois sabe que eu estourei Umas emocionada cai no rio de ilusão Acertamos esse trampo, é só vir com a divisão É uma questão, me disse sim ou não Elas pula na bala quando vem a condução Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Quer vir na reta, ela gosta dos quebrados Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Quer vir na reta, ela gosta dos quebrados Ela gosta dos quebrados Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Quer vir na reta, ela gosta dos quebrados Buscando em baça, quer vir na reta, o meu score tá em alto Incluindo essa transação bancária Tá espancando bem mais do que os gravata Buscando em baça, quer vir na reta, o meu score tá em alto Incluindo essa transação bancária Tá espancando bem mais do que os gravata Sigo na luta, em busca do tesouro Mesmo com cifra, a humildade é indo Buscando em baça, quer vir na bota, o meu score tá em alto Incluindo essa transação bancária Tá espancando bem mais do que os gravata Sem dar bala Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Quer vir na reta, ela gosta dos quebrados Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Quer vir na reta, ela gosta dos quebrados Ela gosta dos quebrados Final do ano é cobertura lá na praia Nós joga dinheiro e as puta dança pelada O sonho dela é ser aposentada Cabina reta, ela gosta dos quebrada